Alegado, a gente não respondeu, dois rips que olhando agora É, é engraçado de mal, eu sei que supressor é invisível no meio da galera Tá vendo? Tá vendo aqui? Tô vendo, pô, tô querendo nascer contigo, mas não dá pra ver Vai ter errado, velho Olha o outro cara aqui, o atalho aqui, ó Ih, caralho Puta, pô, tem quatro cara aí, eu sei de supressor, mata um, mata outro, mata outro Tem outro, matei outro Calma, Zaria, vamos ver se dá pra te rever, calma Não, não, tem cara no meu corpo Tem cara no meu corpo, vem embora Não, 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 não vai rever ninguém não Não vai rever ninguém não, pra céu Pô, matei todo mundo, Zaria, não tô morrendo, tô imortal Ah, o cara tá te vendo, o cara é doente Vem embora Vem embora Vem embora Agora vamos passar o carro nele, acho que o nosso time é mesmo merda, é o mesmo time, né? Fala galera, tranquilidade, Bruna, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje, quase 100% certeza que será o último vídeo do canal Calma, calma, de 2016, né? Em 2017, aí, vamos tentar trazer mais vídeos por semana Lembrando que eu tô sem tempo, né, galera? O tempo tá corrido, mas Pode ter certeza que sempre vai ter os dois a três vídeos por semana Vou tentar trazer um pouco mais, né, galera? Então essa partidinha foi um locker academia e jogamos contra um panelão violento, né? Tava sinistra a panela, mas é aquilo, né, galera? A gente tenta dar um jeito aí de sobressair, né? Diante dessa situação, né? E vocês devem ver nesse vídeo aí como é que foi essa partida aí violenta, né? Antes de mais nada, queria desejar também um feliz ano novo a todos os inscritos aí, né? A família de todo mundo Que esse ano de 2017 seja um ano aí de bênçãos aí, né? Que a gente consegue realizar nossos sonhos e que tudo dê certo Um ano novo também pra minha família aí, né? Que seja também um ano maravilhoso para todos nós, né? Então, antes de mais nada, deixa aquele like Se não for inscrito, se inscreva, curta esse vídeozão aí, esmaga no like Dê like, comenta, blá, 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 blá Fui... Fui maluco, viado Errei e tiro o torino nele, mano No gelo tinha cara? Tinha, pô, lá na... Aquela montanha lá, pô Tá tenta pegar essa charla aí, velho Eles vão no check aqui ó Tem certeza Vai bota a cara, bota a cara, Playboy, vai O cara vai querer entrar meia aqui, vai querer entrar meia, meia do céu. O moleque ta vivo aqui velho, ta vivo aqui dentro velho. Ta vivo dentro eu falei, dentro eu falei, entra tirando ai, entra tirando, tem dois, tem dois. Ah caramba eu to muito ruim cara, eu to com um de vida, com um de vida que o cara ficou. Ele ta ali ainda, ele ta lá ainda ele. Ta lá do outro lado, ta lá do outro lado. Ele me matou de novo cara, ah vai tomar no rabo cara, porra. Eu to de laser cara, me melhora o hipfire e eu to ganhando sempre de mim. Porra fui lá de novo, tentava matar uma e errei pro outro velho. Eles ta ali dentro cara, eles ta ali dentro os caras. Eu vou lá, eu vou lá, vou tirar ele. Não tinha dois irmão, eu tomei tiro do pipi de tudo quanto é lugar. Mataram ele agora, mataram ele. Mas tem um, tem outro lá, ele não vai sair de lá não. Não, o outro ta lá, ele ta segurando o respawn, ta segurando o respawn. Vou nascer com o maluco ali. Que mal pra caramba, o cara ta lá ainda cara. Não, o cara tá ali cobrado. Esse Panique é precioso. Que maluco, mas o cara o pico vai tomar no rabo né? Que maluco! Que maluco! Que maluco! Que maluco! Que maluco? Que maluco? Que maluco! Que maluco! Que maluco! Que maluco! Viva o cara e bala com o buraco. Peraí Zareng. Matei dois ali. Matei outro aqui, matei cheio de maluco aqui, velho. Bruno, tem cara bem ai, vai pegar a costinha. Vai ser ele, vai ser aqui no spot ai. O maluco puxou aqui igual um maluco, velho. Estão por baixo, estão por baixo eles, estão por baixo. Matei eles ali. Tem mais aqui, Bruno. Tem outro ai, tem outro ai, só matei um, tem outro, coleta no pipê. Peguei, peguei, peguei. Boa, boa. Jogar no bazooka ai. Ah, morri, morri. Sai seca, vai jogar bazooka. Vou ressar com cê. Não, não, pode ressar, pode ressar agora. Vai jogar bazooka, corre. Um maluco de bazooka. Olha a cara, neném, boy. Vou invadir aqui atrás ali, vamos ver a merda que vai dar. Ah, muito cara ali, velho, muito. Matei dois, eles estão revivendo, mano. Estão vi nevo, estão vi nevo, estão vi nevo ai. Tem um resto outro. Pô, a gente está com o mesmo time, o mesmo time ruim, velho. Tem outro ai? Na esquerda aqui, na esquerda, na esquerda. Ah, 3 maluco, 4 maluco ali, velho. Olhei pra direita, caralho. Olhei pra direita aqui, o cara está trocando tiro, tiro 5, cara. Vê esse moleque resta ali, ó. Matei ele na gravada, maluco. Não resta, não resta, pô, não vai restar. Caralho, já tomaram um B já, Bruno. Já, matei um cara ali. Vim, não faz um cara ali não queira. Vai! Ah, vai! Caralho, já tomou um cara ali. Caralho, já tomou um cara ali! É muito caro là. Caralho, já tomou um cara ali. Poxeiro batendo na grade já, o cara não morre, o cara vai vir por trás da mesa Caralho, o moleque escapou do Chibre lá do Trojan, viado Caralho, o moleque escapou do Chibre lá do Trojan, viado Caralho, o moleque escapou do Chibre lá do Trojan, viado Caralho, viado, me tem aqui, caso, nem vamos Ah, Claymore, viado Porra, morreu pra esse lixo, cara Porra, morre a esse, Claymore tá de sacanagem Morreu pra isso Ah, cara atrás aí, viado Ah, morreu, 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 morreu Mataram ele, fiz ele onde o maluco veio Os caras ficam parados Cuidado, mano, a gente não consegue andar no mapa, por isso que o Chibre inferno Tomamos o Chibre já, mano Ah, vacilei, cara Olha eles ali Tá embaixo, tá indo pro fundo da B, mano Tá onde fica lá no fundo Aqui eu tô escondido, olha aquela caixinha lá Porra, tem muito cara, velho Poxa não Ah, mano, tá maluco Caralho, loco era a cara, hein, caralho Poxa, tudo de raiva Caralho, viado, os caras de longe, me deu uma tira Não, matei, matei, matei Não, matei, vai Tirou tudo, cara, gente Tem muito cara no meu corpo Porra, morri com o outro, mas estão revivendo, cara, olha lá Olha lá, tá revivendo geral no meu corpo Reviveu todo mundo, moleque O nosso time mesmo não resta ninguém, né Não resta, cara, não dá pra jogar, cara Os caras não são isso tudo, cara Porra, não tem É, é engraçado demais, eu sei que supressor é invisível no meio da galera Tá vendo, velho, tá vendo aqui? Tô vendo, pô, tô querendo nascer contigo Matei geral, velho Mata o cara aqui, o atalho aqui, ó Ih, caralho Puta, pô, eu botei uma mala, velho Tem quatro caras aí, eu sei de supressor, mata um, mata o outro, mata o outro Mata o outro, matei outro Calma, Zorinha, vou ver se dá pra te rever, calma Não, não, vem cara no meu corpo Vem cara no meu corpo, vem embora Não, não, não vai rever ninguém, não Não vai rever ninguém, não, tá sério Poxa, matei todo mundo, Zorinha, não tô morrendo É imortal Ah, o cara não tá te vendo, o cara é doente Calma, tô na merda, tô meadão, tô meadão Precisando de munição, precisando de tudo Cadê eles, Zorinha? Vai tomar no cu, cara, que esses caras de Claymore, que lixo, cara Ah, mas o moleco travou não sei aonde ali, viado Morri Caralho, ah, você matou dez agora, conseguido Matei um monte, matei geral ali, ninguém resta, viado, ali Não resta, né Caralho, não resta, tem cara no heliporte Ah, tem ali no lateral Matei, matei esse moleque Morri pra impacto, morri pra impacto Matei de novo na Nade Matei os dois na Nade lá, é só ressar Eu tô morto Matei o moleque, joguei, vi que ia morrer, joguei o cocôzinho, levei os dois Time ruim, viado Time ruim, viado Na moral, time de garoto Jogamos 320 O hit não pegou, viado Pô, o cara não resta, não, cara Ah, me desfibrilou, mano Fui reviver o outro, o moleque reviveu e desfibrilou, mano Muito cagão, mano Muito cagão, me desfibrilou sem querer, maluco, viado Ah, ele reviveu o moleque, eu revivi, matei ele, foi reviver o outro reviviu e matou, velho Tudo aí, velho, tudo aí, velho Cara, os caras que jogam de supressor, velho Isso aí é pico Não, não, tá vindo, tá vindo, tá vindo Tem todo mundo ali, mano, tem todo mundo aqui, ó O Exo embalou, mano Porra, o papai levou todo mundo, Zouro Tem um cara me mortando aqui, velho Tem um cara me mortando aqui, se eu botar o cara, ele vai me mortar O que que eu falei, tá pronado no chão, ele Ah, o papai tá dois ali Passei contigo, velho Caralho, tu piso Claymore? Porra, eu pulei a Claymore, viado, tu viu? Porra, o moleque me viu e matou, viado Eu vi ela explodindo, viado Eu pulei ela, cara Eu pulei Tem cara embaixo, velho Ai, que timinho, viado É timinho mesmo, viu, velho Timinho mesmo Eu não matei o moleque, cara, essa poluição dos outros E aí, ninguém matou o cara, mano Tive que lá embaixo vai matar ele Eu vou morrer Ó o Snipe Snipe, DME, cara O cara tá brincando Isso aqui é jogo Ah, o moleque ficou preso na caixa, mano Morri pra esse moleque, mano Só ressar que ele morreu Se vier perto, só ressar Só ressar que ele morreu Quem me matou, morreu Tem uns caras embaixo aí, mano Tem uns caras embaixo aí, velho Tentando me estuda lá Ah, ele tentou eu, ele tentou eu Ele viu que eu fui na maldade Porra, o moleque trava, os caras te travam, viado Aí, morri botando em cima no glitch Se tiver ferro, pode ressar O cara vai te ressar com o vítima Vai virar no mesmo lugar, vai virar no mesmo lugar, cara Isso aqui é BF, né Inclusão, inclusão, botaram o jogo de graça Olha esse moleque jogando Olha esse moleque jogando Olha o que tá fazendo Tem um cara aqui, ó Tem um cara bem aqui, escutou ele aqui fora Poxa, velho Vou ruxar que eu não tenho paciência, não Vou ruxar que eu não tenho paciência, não O cara tá aqui matando todo mundo Claro que mataram ele Um cara aqui, outro cara aqui, ó É meu, esse é meu, cara Ah, tô meio de doido, velho Tá aí, meu co Mataram, mataram Tem cara esperando a gente aí, Zorin Com certeza Certeza, né Matou o cara aqui Vou dar, cara Vou dar, cara Não, não, não Deu pra entrar? Deu, deu, deu Vem, vem Aí, cara, de porta pra tu, Zorin Ah 17 lados Porra, me matou, viado Caralho, eu vinha puxando a G18 Não, mas o que aconteceu? Não pegou o spot Ele tava atrás da pilastra Eu tentei adivinhar o lado que ele ia Ele veio do outro Entrei no prefágio de um lado Ele veio do outro Não pegou o spot nele Que eu não levava ainda, mano Vamos que dá pra ganhar, vamos que dá pra ganhar, Zorin Não desistia Só tá aí, mas tu e o cara vibrando aí, Bruno? Porra, tá meio reticulado lá de trás, mano Porra, tu tá em cima, Bruno Não vai dar pra reaçar, né E tá cheio de médico, os cara não tem maldade nenhuma Não, mas a gente não reaça L tem, L tá cheio, L Ah, o cara, ele jogou o negócio Passaram Você queria avançar ele lá, Bruno? Oi? Você queria avançar ele ou vai ficar marcando? Não vai avançar Tem muito aqui, Bruno, não é? Porra, olha só, cara O moleque me prendeu, mano O moleque fica no meio da grade, mano Esse cabaço, mano Porra, dá uma raiva Esse moleque Lerda Vai na passagem, mano Pressione a alcalde O cara tá atrás, mano O cara tá atrás, mano Lá tá atrás, tá atrás Largando a aso lá da B Tem, tá lá, tá vindo a B, olha lá Tomei a Dão Tomei a Dão Tomei a Dão Ele tem, vai lá Tomei a Dão O cara que mexe? Ele tem.. Tomei a Dão Tomei a Dão Vai atacar aquela frag lá B, 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 vadio do B Vadio do B na marra Tem outro, matei, eu morri pro cara que tá no... Tá aí, perde tudo Não, tá vivo aí, tá vivo Eu vou morrer O sangue não regenera Caralho, o cara tá perto de tu e não te viu Eu matei ele, morrei pro outro, meu sangue não regenerava 5 por 100 Ele tá aí, ele tá aí, ele tá atrás Atrás, 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 atrás entrando Porra, matei na cagada Ah, me matou demais Cadê ele, cadê ele Ele tá dentro dessa linha, tem dois dentro dessa linha Tem outro, sai, tem muito cara essa linha Vou te rever, eu sou pigas, invadi lá Caralho Batei outro, batei outro, vem Cara, eu tô recarregando Ih, eu invadi lá dentro Fui sozinho esse merda Tem cara aqui, tem cara aqui Ah, caralho Ah, caralho, me deu um hit kill, velho Cadê tu, cadê tu? Porra, vou morrer, velho Toma que não dá, sou eu Tá na morro, tá na morro Tem morro lá Tem morro, o que? Tá morto ali, ah, irmão Vamo morro, velho Eu vou rever esse bucho aqui, calma Ih, o cara aqui, velho Tem outro, tem outro aqui, Zorim Eu não tô vendo ele Matei, matei já, já tá morto, cara Só vê corpos ali Vamos invadi, vamos invadi que a gente Matei o Eric, matei outro Contra o cara aqui, Zorim Ai Que isso, Zorim Ah, morrida cremou, velho Eu vou testar, vou testar Ah, Bruno, costa, 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 costa Ah, já é, já é Você tem ideia, velho Vou testar, vou testar, não dá, velho Escondeu, escondeu, velho Ah, te revir na granada, velho Te revir na granada, cara Quando eu soltei a granada eu te revivi, mano Não dava, velho Caralho, essa aí Que puxou o surpreso ali Ia dar pra mitar ali, cara Porra, mas eu morri na claymou Se não, eu matei acho que 3, 3 ou 4, nem lembro Caralho, dá pra gente... Ih, o cara aqui, viado Na frente do meu corpo Tá na frente do meu corpo, na pilate Caralho, olha lá Mataram, 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 mataram ele O maluco tava ali, morqueado, mano Aí, L, L, tem 2 espotado L 2 a 3, ó E aí A gente vai ver Que morro, velho Que meadão Pô, dá pra gente ganhar, Zony Tem que pegar aquela C lá, mano Vou lá naquela C, viado Bora, bora lá então Pô, tem cara marcando aqui, ó Tem cara marcando, só invadir 2 Tá marcando, tá marcando ali, ó Matei um, matei um, matei um Matei um que dá, um que dá Calma Só pegar essa chá, eu vou tentar pegar chá Para trás Bruno, tem entrada é B Tem entrada é B aí, ó Já vi, já vi, já vi Ah, eu tomou um lado da sua neve Ah, minha granola veio me matar, olha Que que eu falei Pô, bateu na pedra, mano Vou ver se dá pra arreassar, hein, Bruno Tem um cara e DMR, mataram, facaram ele, facaram ele Tá me matando, tá me atirando aí, Bruno Ele morreu, ele morreu Os caras nasceram B, hein Os caras nasceram B lá, hein Tem que correr pra Alfa, mano Vai que eu pegar essa C pra gente tentar ganhar A B tá neutro A B tá neutro Tem que tomar a B ou a Alfa, que é merda, cara O time não toma nada, cara Vai, bota Bota aqui, tá sandrando, diabo Vai dar ruim Vai nada, vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Só PHC, só PHC Desce, desce, desce 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 Ah, C é nosso Agora isso vai sangrar, viado Mas não pode perder a P agora Não pode dar respawn também, cara É, os caras tá dando respawn lá direto Vai dar uma pontinha Ah, C tá caindo Perdão O cara não para de nascer Perdão, é um chique Olha só não nascer, velho Pô, mas jogamos com uma panelão também, né, velho É, jogamos com uma panelão também, né, velho É, quando jogamos com uma panelão também, né, velho É, jogamos com uma panela de lá, tá bravo, velho Nenhum se comparou assim, ó, tanto Boa, louco Aí, rapaziada Tchau 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 Tchau